Embaixadora Em qualquer lugar que você vá Eu vou estar lá Mesmo sem estar Cada boca que você beija Cada cama que você deitar Eu vou estar lá Não é loucura da minha mente Se sente o meu toque Mesmo não sendo presente Se quando fecho os olhos Tô aí na sua frente Coração não mente Eu tô no mar que você bebe Nas noites que você vira Eu salvo a sua sede O mar que você respira Em todo lugar eu tô Eu tô no mar que você bebe Nas noites que você vira Eu salvo a sua sede O mar que você respira Amor Em todo lugar eu tô Em todo lugar eu tô Qualquer boca que você beija Cada cama que você deitar Cada cama que você deitar Eu vou instalar Não é loucura da minha mente Se sente o meu toque Mesmo não sendo presente Se quando fecho os olhos Tô aí na sua frente Coração não mente Eu tô no mar que você bebe Nas noites que você vira Eu salvo a sua sede O mar que você respira Amor Em todo lugar eu tô Eu tô No mar que você bebe Eu salvo a sua sede O mar que você respira Amor Em todo lugar eu tô Em todo lugar eu tô Em todo lugar eu tô